Anzol e Isca Tilly Willy Ei, mano, assim a lata perde todo o calor. Sabe quanto custa para aquecer esta lata? Olha, a menos que pague a conta, mantenha fechada a porta. Tá? Ei, cuidado com isso aí. Pode acertar o ânimo da gente com isso. Vamos pescar, pessoal. Vamos nessa, vamos sair desse gelo. E agora, dicas com o Clive e suas iscas. Você está com fome? Tem vara e anzol. Ora, se não pode pescar com as iscas especiais do Clive, não vai pescar nunca. É, se não ficar satisfeito com a minha isca, vou devolver o seu dinheiro e lhe darei uma maior e melhor, totalmente grátis, até pegar o seu peixe. Tilly Willy Iscas especiais do Clive Permita-me apresentá-lo aos itens do meu catálogo de iniciantes. Catálogo de iscas para pesca Larvas de moscas E, finalmente, a minha incubadora. Primeiro, você coloca as larvas nelas para que possam amadurecer. Depois, terá que ensinar truques para elas, para atrair a atenção dos peixes à vontade. Depois, precisa alimentá-las para que cresçam bastante. Agora, você está pronto para pegar qualquer tipo de peixe com essas moscas. Não, por favor, você nos criou, nos alimentou, nos ensinou a fazer isso assim. Não, não nos enfie no sol. Ei, 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 ei. Dá uma licencinha. Eu estou a fim de ler a parte de esportes. Quem é que você pensa que é, hein? E vê se não me interrompe. Você está me ouvindo, cara? Ainda não notou nada. Nada que tenha a ver com iscas. Veja o catálogo. Página 12. Sempre que você devolve uma isca, você recebe uma isca maior, tá? Então, devolva-me e Clive mandará uma isca bem maior. Uma que dá até para comer. Está dando para entender agora? Se você não ficar satisfeito com a minha isca, eu prometo devolver o seu dinheiro e lhe mandar uma isca maior e melhor. Totalmente grátis até pegar o seu peixe. Mas o que é isso? Outra devolução? De volta ao Renatente. Mas o que é que esse cara quer, afinal? Ele vai me quebrar. Toda isca que eu mando, ele devolve. Eu já enviei todos os tipos de isca que eu conheço. Ei, gente, comigo! A última é um pinguim. Pinguim, baleia. Ela poderá pegar até baleias. Só que essa isca já acabou. Ah, nada melhor para um comerciante do que ver o seu cliente satisfeito. Nós voltamos! Mas o que é que foi? Bom, você nos alimentou quando éramos pequenas. Vamos retribuir um favor. Não é isso, pessoal? Área de pesca Lembra-se do que nos ensinou? Veja isso! Não, não, não! Não pode me pegar! O astro do hockey que veio do gelo! Distribuição universal. É isso, pessoal! Versão brasileira, Herbert Richards. Sim, fãs do esporte, o destino da próxima temporada de hockey está nas mãos do mundialmente famoso super-olheiro Smedley Bondemira, que está de olho na mais nova sensação. Ele hoje partiu para a gelada Antártica em busca do novo talento que os fãs esperam que enjuveneça o problemático esporte. Eu sou o mundialmente famoso olheiro Smedley Bondemira e eu adoro descobrir novos jogadores de hockey. Opa, você me mostra um rapaz com talento natural e eu treinarei hoje para que seja o super-astro do hockey de amanhã. Bem, vejam só, aqui estou eu na gelada Antártica para encontrar o novo e quente candidato e ele que veio me encontra. Você esquia muito bem, rapaz, mas precisa prender a suar a camisa. Eu nunca vi um bom candidato que resista ao bônus do contrato especial dos Smedley Bondemira. Ah, não tão rápido, filhotinho. Você é a propriedade do show da Liga Mundial Internacional de Hockey agora. Então, ouça, a minha reputação está em jogo. E antes que eu teste sua habilidade no hockey para apostar em você, quero garantias que nos daremos bem em todos os seus momentos difíceis, se é que você me entende. Ele pode ser rápido, mas ele não é a lâmina mais afiada no gelo. A primeira coisa a fazer é testar sua velocidade e sua habilidade nas manobras. Vejamos em que velocidade você consegue patinar rodeando esses velhos tacos de hockey. Jovens atletas vêm e vão, mas o cronômetro nunca erra. Agora, onde é ele? Mas, por outro lado, a velocidade pode ser um tantinho superestimada. Vocês, candidatos, são todos iguais. Vocês querem fama, muito dinheiro e seus rostos em cartões, mas não querem trabalhar para isso. Bem, Smedley Bondemira sabe como lidar com gente como você. Agora, essa rotina aqui é para testar sua habilidade no arremesso. O superolheiro Smedley Bondemira vai ensiná-lo uma grande jogada de hockey. É assim que os profissionais experientes fazem. Vamos lá, filho. Não se intimide só porque você viu o melhor de todos na sua frente. Dê o melhor de si. Primeiro, você precisa desenvolver um pouquinho a sua confiança. Agora eu sei porque chamam isso de arremesso. É melhor que esse garoto atraia multidões, porque alguma coisa me diz que ele vai nos custar uma fortuna. Muito bem, rapazinho. É hora de descobrirmos quais as suas habilidades no gol com uma ajudinha da mais crescente tecnologia e treinamento de hockey. Você devia ter rebatido para não deixar que entrassem. Ah, eu vou lhe mostrar. Manda o puck, garoto. É tudo uma questão de agilidade no pulso. Ah, claro. Eu tinha que descobrir o único jogador de hockey do mundo que está mais interessado nos tacos do que em dinheiro. Filho, alguma coisa me diz que você é um churrasqueiro por natureza. Mas primeiro você tem que jogar hockey. Eu sei exatamente como domar essa primadona temperamental. Escuta aqui, garoto. Que tal trabalharmos para avaliarmos os seus talentos físicos? Eu vou checar esse rapaz com tanto rigor que até a família dele vai sentir. Isso vai manter a mente dele no jogo. Sim, senhor. A próxima temporada de hockey precisa mesmo de um novo jogador para que o esporte seja salvo. Vamos esperar que Smedley Bondi Miral o tenha encontrado. Agora já chega. Eu já estou cheio de você. Você não tem talento, seu defensor do anti-atletismo. Já estou cheio de atletas estrelas. Eu vou voltar a observar meninas para o time de voleibol escolar. Fique longe de mim para sempre, pinguim! Ah, mas que pena. Pela primeira vez em sua lendária carreira, Smedley Bondi Miral fracassou em sua busca da nova sensação do hockey. Infelizmente, toda a temporada foi cancelada devido à falta de interesse, pessoal. Mas em seu lugar traremos as mais adoradas canções de acampamento. Pinguim congelado E agora uma palavrinha do nosso amigo Smedley, dos deliciosos peixes congelados. Olá, está com fome, telespectador? Vou lhes mostrar como é que eu congelo rápido os meus saborosos pratos. Eu só uso os mais modernos métodos de congelamento disponível para o homem ou o cão. Esse aqui é o nitrogênio líquido. Acima de tudo, não tentem isso em casa. Comprem o peixe congelado do Smedley. Enquanto isso, vou procurar uma nova técnica de congelamento. E não me deixe quebrado. Imensos débitos, sete mil e trezentos, fluxo de caixa zero. Você deve dinheiro em 17 estados e... O Ártico é o local perfeito para encontrar as mais novas técnicas de congelamento que terão o sucesso que as minhas últimas ideias não tiveram. Polo Sul, acho que eu ouvi alguma coisa. Não, definitivamente não me lembro daquela biruta. Ter uma franquinha de comida congelada pode ser um negócio muito frio. As pessoas fazem qualquer coisa para roubar seus segredos de congelamento. O gelo aqui no Ártico é o gelo mais gelado do mundo. E o contato frio e a mais nova técnica de congelamento. Esses blocos de gelo vão congelar meu jantar mais rápido que um inseto numa nevasca. Espera só um minutinho aí, baixinho. Entregue especial. Mande essa peste para o lugar mais longe do mundo. Se eu puser o meu jantar bem aqui, a sensação térmica do vento gelado daquele ventilador atuará sobre ele. Depois, quando o termômetro chegar aqui, minhas comidas estarão bem congeladinhas. O vento gelado que sopra do ventilador fará com que o mercúrio daquele termômetro caia mais rápido que a bolsa de valores. Hum, parece que vou precisar de mais vento gelado do que imaginei. Agora sim! Cirola gelada aqui voou! Fique quietinho aí, pinguim de gelado. Você não tem o direito de comer essa comida antes dela estar congelada. Não tem direito nenhum e ponto de exclamação. Será que eu fui claro como um cubo de gelo? Ei, baixinho, você é mesmo fanático pela comida congelada do Smedley. 485 mil dólares da comida congelada do Smedley do Empore do Iglu, 96 centavos. Você tem que entender, só estou tentando descobrir o melhor método de congelar rápido toda essa comida apetitosa. Aham, aham. Mas é claro! Quem entende mais dos segredos do congelamento rápido do que um pinguim? Um pra você e um pra mim. Um pra você e um pra mim. Um pra você e um pra mim. É, como meu tio Fritz sempre dizia. Você pode levar um pinguim para a água, mas somente um cachorro esperto pode fazê-lo pescar pra você. Um pra você e um pra você e um pra você.